Alô, varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal, e o atacante Pedrinho, do Atlético Mineiro, pode pintar no Santos no segundo semestre ainda este ano, vamos falar detalhes sobre o jogador, quero falar também sobre dois inscritos no Campeonato Paulista, e olha, são dois jogadores que não trazem boas recordações ao torcedor Santista, o Santos praticamente definido para o duelo contra a portuguesa, tudo isso e muito mais aqui no Varanda, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pra varanda mais famosa do Brasil, meus amigos varandeiros, é hora de falar da Mais Ágil pra você, na Mais Ágil você pode antecipar o seu fundo de garantia com as melhores condições do mercado, você que precisa pagar aquela conta que está te dando uma dor de cabeça danada, ou realizar aquela viagem dos sonhos com a família e com os amigos, que tal antecipar o seu FGTS? Na Mais Ágil é muito mais fácil, é só você clicar no link fixado nos comentários que você vai realizar agora a consulta do seu FGTS com um dos representantes da Mais Ágil, ele vai te passar tudo, valores, condições, prazo, via WhatsApp com muita comodidade, é só clicar no link fixado nos comentários e também na descrição, vem pra Mais Ágil, você também antecipe o seu fundo de garantia. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos, informação importante, informação trazida por Jorge Nicola é que o Santos tem interesse na contratação do atacante Pedrinho, atualmente no Atlético Mineiro, jogador que tem 25 anos de idade, 1,72m, jogou 4 partidas somente nesta temporada pelo Atlético Mineiro, não marcou nenhum gol, também não deu nenhuma assistência, né? Pedrinho está emprestado pelo Shakhtar para o Atlético Mineiro até o mês de junho e tem contrato com o Shakhtar até junho de 2026, portanto, caso realmente exista uma negociação com o Santos Futebol Clube, esta negociação seria por empréstimo e o Santos, claro, esperaria o jogador voltar para o clube da Ucrânia e aí negociaria um novo empréstimo. O empresário, o empresário do jogador, o Will Dantas, revelou nesta quinta-feira que realmente o Pedrinho recebeu uma ligação, né? Que o empresário do jogador recebeu uma ligação de um treinador de um clube de São Paulo. Abre aspas para o Will Dantas, que é empresário do Pedrinho. Hoje ligou um treinador de um time grande de São Paulo. Eu não posso falar quem foi, mas para mim foi uma honra muito grande ele, Pedrinho, ter recebido essa ligação, porque é um reconhecimento. Está tudo aberto, porque ele tem de voltar para o Shakhtar na janela de julho. Tudo vai depender do que acontecer na Ucrânia até lá, né? Se persistirem os problemas junto à Rússia, eu acho que pode acontecer um outro empréstimo. Mas a gente precisa sentar e conversar de Sidantas ao podcast Alambrado Alvinegro. Portanto, está aí, né? Um treinador de um clube de São Paulo teria ligado diretamente para o Pedrinho para entender a situação dele, claro, né? Convidá-lo para realmente aceitar uma proposta. O Pedrinho tem contrato de empréstimo ainda vigente com o Atlético Mineiro, contrato que tem duração até junho. Portanto, pode ser realmente um jogador que pinte para o Santos. Será que foi o Carilli que ligou? Tudo indica que foi Fábio Carilli, hein? O Carilli quer um jogador de velocidade, quer um jogador que jogue pelo lado direito. O Pedrinho é um jogador que joga por ali, né? É um ponta pela direita. Com características, no meu ponto de vista, semelhantes ao do Pedrinho, que está no Santos atualmente, né? Jogador que jogou pelo São Paulo, que jogou pelo América Mineiro. O Pedrinho atualmente está no Santos. E também ele tem características semelhantes ao próprio Wesley Patati. É claro que é mais experiente do que o Patati. Esse Pedrinho, volta a dizer, né? Jogador que pertence ao Shakhtar. Pedrinho que tem atualmente vinte e cinco anos de idade. Um metro e setenta e dois. E pertence ao Bertolucci, hein? É, meus amigos varandeiros. O Pedrinho pertence ao Bertolucci. Que tem tantos jogadores ali, né? Que passaram pelo Santos. Bertolucci que é um dos principais empresários do futebol mundial. Meus amigos varandeiros, o Santos inscreveu dois jogadores para a reta final do Campeonato Paulista no dia de hoje. São eles, pasmem, Bruno Marques e Vinícius Balieiro. Bruno Marques e Vinícius Balieiro foram inscritos para o Campeonato Paulista nos lugares de Zanocelo e também João Basso. Portanto, deixam a lista, Zanocelo e João Basso, os dois jogadores que estão emprestados ao Estoril de Portugal. Bruno Marques é o grandalhão, né? Um metro e noventa e cinco. Ele que acabou jogando no futebol português. O Carilli pode aproveitar o Bruno Marques nessa reta final. O jogador vinha treinando já, né? Fazendo testes. E tudo indica que foi aprovado pelo treinador Fábio Carilli. Um jogador que, claro, pode ser utilizado ali numa situação pontual de uma partida, principalmente ali num jogo apertado. É muito bom no cabeceio o Bruno Marques, mas tecnicamente deixa muito a desejar, né? Volto a dizer, eu falei sobre isso há pouco no Bancada Santista e repito aqui no vídeo. Eu entendo que o Bruno Marques não é um jogador ali do nível do Santos Futebol Clube. Esperava muito mais do Peixe. Mas dá até pra entender a inscrição do Bruno Marques, considerando que o Carilli gosta muito, né? Desse tipo de jogador que é bom pelo Alto Santos, que é um time de boa estatura. O Carilli acredita muito na bola parada, principalmente do Otero. Então ali, pra uma situação pontual, pra tentar ali um gol no finalzinho, o Bruno Marques pode ser um jogador interessante dentro dessa estratégia do Fábio Carilli. Em condições normais, eu não teria inscrito o Bruno Marques. Agora, o que não dá pra entender de fato é a inscrição do Vinícius Balieiro. Sinceramente, não dá mais, né? Eu acho que é inadmissível, de novo, a gente ter que ver Vinícius Balieiro jogando no profissional do Santos. Jogador que foi pra Copa da Igualdade e não jogou absolutamente nada. Tem um contrato longo pela frente. A torcida, sinceramente, não tem a menor confiança no Balieiro. É um jogador que não faz por merecer, no meu ponto de vista, essa oportunidade. E, mais uma vez, o jogador tá inscrito no Campeonato Paulista. Vai jogar? Eu acho que não. Mas chama muita atenção, de novo, o Santos dar uma oportunidade para Vinícius Balieiro, do time principal. Meus amigos varandeiros, o Santos tá se preparando para o duelo contra a portuguesa. E o Carilli tem praticamente o time já definido para esta partida, né? A única dúvida é realmente a lateral pelo lado esquerdo. A tendência é que Felipe Jonathan seja o titular. É claro que o Reiner tem treinado muito bem, tem jogado muito bem. Mas, muitas vezes, a experiência pode ser levada em consideração pelo treinador Fábio Carilli, né? Por isso, se eu tivesse que apostar, e aí não é informação, é opinião, eu acho que vai o Felipe Jonathan. A minha torcida é para que jogue o Reiner, mas eu acho que vai Felipe Jonathan. João Paulo no gol, Adelan pela direita, Joaquim Gil e Felipe Jonathan formam a linha defensiva. No meio campo, nós teremos João Schmidt, Diego Pituca e Cazares. Juliano começará no banco de reservas. Na frente, Otero, Guilherme, que volta ao time, e também o argentino Julio Furti. É esse o peixe para a partida de domingo, às 20h15min, na Vila Belmiro. Os ingressos estão praticamente esgotados. Pouquíssimos ingressos à venda, olha. É questão de minutos ali para acabar os ingressos. Os ingressos serão esgotados em 100% ainda no dia de hoje. Portanto, quem comprou, vai para o jogo. Quem não comprou, agora só um milagre para conseguir estar na Vila Belmiro no próximo domingo. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.